Olá, sejam muito bem-vindos ao Genial nas Eleições, hoje no dia seguinte ao segundo turno da eleição presidencial e também estadual em alguns estados. Aqui em São Paulo a gente teve sim, eu estou aqui com o Ribamar Hamburgo, coordenador de análise política da Genial e investimentos. Ribamar, já temos o presidente eleito, Bolsonaro ganhou com 55% dos votos, como é que ficou a distribuição da votação dele no país? Olá Denise, Jair Bolsonaro se elege com 55% dos votos, em linha com a que as pesquisas estavam mostrando. A grande diferença se a gente comparar essa eleição com as anteriores é que Jair Bolsonaro conseguiu comparativamente o desempenho de Aécio Neves, por exemplo, em 2014, avançar bastante na região Sudeste. O Nordeste se configura cada vez mais como um reduto do PT. A região deu ao Fernando Haddad mais de 11 milhões de votos de vantagem sobre o Jair Bolsonaro e ganhou muito bem na região. O Centro-Oeste e o Sul se configuram como áreas em que a direita se sai melhor, então Aécio Neves teve um desempenho bom e Bolsonaro continua com isso. O Norte bastante equilibrada. Agora, na região Sudeste é a grande mudança em relação à última eleição. São Paulo permanece como um reduto antipetista, que deu vitória largamente a Bolsonaro, mas Bolsonaro consegue avançar em Minas e no Rio. No Rio ele consegue um desempenho de 68%, o que é extraordinário. em Minas um pouquinho menos, 57%, 58%, mas ainda consegue ganhar. Então, se a gente comparar essa eleição com a anterior, a grande diferença foi mesmo o avanço do candidato que representa o antipetismo na região Sudeste, sobretudo em Minas e no Rio de Janeiro. E com relação às eleições estaduais, a gente não teve surpresa, a gente teve tanta surpresa no primeiro turno, no segundo turno se confirmou o que a gente já via nas pesquisas, né? É, o grande ponto que causou uma certa dúvida foi realmente São Paulo, né? Onde as pesquisas, na véspera da eleição, estavam mostrando um avanço do março de França e isso acabou, não digo não se confirmando, mas não foi suficiente para que ele superasse João Dória. João Dória consegue se eleger com uma margem pequena, mas que ele ganha e ganha em todo o interior do estado, né? Perde a capital, conforme a expectativa. Nos três principais estados, São Paulo, Rio e Minas, você tem três candidatos com plataformas mais conservadoras e que atrelaram muito as suas campanhas a Jair Bolsonaro, tanto o Zema em Minas, quanto o Witzel no Rio, quanto o próprio João Dória em São Paulo. Não necessariamente tiveram apoio de Bolsonaro, mas eles apoiaram enfaticamente Bolsonaro e, na minha opinião, sem dúvida alguma, se beneficiaram disso. E sobre a configuração dos estados, vale a pena mencionar que todos os governadores da região nordeste nessa eleição são de esquerda, né? São alinhados à esquerda. O PT aí conquistou quatro governadores na região e o PSL do Jair Bolsonaro, que é um estreante, conquistou três governos estaduais, entre eles Santa Catarina. E com relação aos discursos, a gente viu logo depois, Bolsonaro falou para as redes sociais, foi transmitido pela televisão, mas era uma fala para as redes sociais e depois ele falou com a imprensa, os jornalistas que estavam ali presentes. O que você achou? Eu achei que foi um discurso aos padrões de Jair Bolsonaro sensato. Ele acenou aí o cumprimento da Constituição, falou bastante sobre isso, sobre compromisso com a democracia, com a liberdade, acenou, é importante, na minha opinião, é um aceno aí aos governadores e prefeitos em relação à descentralização política, defendeu o Estado Democrático de Direito, nada, enfim, o que se esperaria que um presidente eleito fizesse? Não vou dizer que foi um discurso de pacificação, de conciliação, mas ele não foi um discurso pericoso, foi um discurso de tentar olhar para frente e me parece que isso é positivo. Ele não citou o nome de Fernando Haddad e o candidato do PT, por sua vez, também aceitou a derrota, não questionou o resultado das urnas, prometeu fazer oposição, o que é lógico, mas também teve um tom de, olha, a gente vai fiscalizar o próximo presidente, mas sem questionar o resultado eleitoral. Haddad hoje acenou no Twitter, parabenizando o Jair Bolsonaro, não teve uma resposta dele ainda, mas parece que uma pacificação do país ainda é distante, mas a gente talvez pelo menos reduz um pouco esse clima de agressividade que a gente teve nos últimos meses. Ele não sabe bem por onde fazer essa pacificação, porque ele foi perguntado pelo repórter da TV Globo como seria essa pacificação e ele só falou, vou pacificar, mas ficou por isso mesmo. Agora o que a gente fica de olho é com relação à equipe e à agenda. Ele já tem alguns nomes confirmados e faltam vários ainda, tem a transição. Os dois nomes fortes do governo devem ser o Onyx Lorenzoni na Casa Civil e o Paulo Guedes na Economia. No sábado, que antecedeu ao primeiro e segundo turno, Jair Bolsonaro deu uma entrevista ao Poder 360, no qual ele praticamente afirma isso, da importância desses dois nomes. Ele fala sobre a autonomia do Banco Central, mas aí ele fala que teria que haver um compromisso com metas de câmbio, ele se confundiu um pouco, mas depois logo fez questão de dizer quem vai ver isso é o Paulo Guedes e o Onyx Lorenzoni. Então, estou dizendo isso para, eu acho que o Bolsonaro vai tentar apresentar uma agenda mínima esse ano e ver o que dá para fazer, eu acho que isso sim. Não sei se nisso aí está inclusa a Previdência, o Onyx garante que não, que não vai ser tratado isso agora. Você está falando agenda para este ano ainda? Não vai ser este ano ainda, porque tem um projeto de votar esse ano a autonomia do Banco Central, por exemplo, o Paulo Guedes gostaria disso, agora com relação à Previdência o Onyx está dizendo que não, que não vai ser feito. Não vai ser feito esse ano, mas que vai ser feito ano que vem. Vai ser feito ano que vem, uma nova proposta, então isso a gente vai ter que aguardar para ver quais vão ser as prioridades da agenda esse ano e no próximo, como vai ser essa transição, quais nomes vão compor o governo, como vai ser feita a composição política da equipe. Agora já está ficando claro que essa promessa de reduzir de 20 e poucos para 15 ministérios não vai ser possível, 15 pastas é muito pouco e ele deve reduzir para um número menor, o que facilita também a composição de partidos políticos. Então agora é a gente olhar para frente e ver o que vai ser esse governo do Jair Bolsonaro. Tem muitas dúvidas, então é importante a gente acompanhar. Eu acho que essa semana já devem ter algumas novidades em relação a nomes e propostas. Ele falou que não vai fazer indicações políticas, a gente fica de olho nessa aí também. E de olho principalmente na agenda de Paulo Guedes, que é o que mais nos interessa aqui como pessoas que estão vigilantes com relação ao desempenho da economia brasileira. Obrigada, viu Ribamar? A você, muito obrigada e até a próxima.